De João Branco, Poema 4 Sou luz do passado, apenas quero calcorrear ruas, Vielas escuras e nuas da minha cidade. Quando o dia se esvazia, vozes solitárias se unem, Escutar os cânticos da saudade, mergulhar no tempo e nos sopros do vento, Recuar aos dias de infância, reviver um momento em cada momento. No canto contristado das minhas memórias, Ecos melodiosos de todas as vidas juntas, Libertam fogos fatos que à distância brilham Na intangibilidade quântica das imagens De infância que arvoram o sentimento. Na órbita celeste do infortúnio, as estrelas se punem. Ó pórtico transparente, leva-me aos espaços íntimos, Para além do esquecimento. De João Branco Poema 4 Quatro poemas recitados por Manuel Jorge Quatro poemas recitados por Manuel Jorge Quatro poemas recitados por Manuel Jorge